Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. O TDAH que tá naquele caos, naquela situação caótica. O que você acha que tem que fazer pra começar a se organizar? Você falou sobre o autoconhecimento, você conhecer, saber seus limites e tudo. É implantar ferramentas, o cara tem que parar e é como se fosse assim, eu vou organizar a mesa, eu jogo tudo em cima da mesa e vou tirando. Isso aqui é bom, isso aqui não é. Seja coisa, seja o seu ambiente, seja tarefas tolas que você faz. Eu não preciso fazer isso. O que você acha que a pessoa tem que fazer o primeiro passo, pra sair da bagunça? É a consciência de que você precisa dessa ajuda mesmo, e que você precisa organizar a sua vida, mas isso não é óbvio. Não, não é óbvio assim. Às vezes as pessoas funcionam tanto tempo daquele jeito, que ela acha que é normal ou que não tem jeito. Então, pra isso que você falou, Yuri, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, uma casa bagunçada. Por exemplo, a melhor coisa que você tem é destralhar. Então, é você realmente conseguir tirar tudo aquilo que não tem funcionalidade. E a gente faz isso muito aos poucos. Então, procurar um cômodo da casa pra você ir mexendo, o quarto, o banheiro, a sala. Então, gavetas antigas, documentos. Então, você vai destralhando ali aos poucos. Vai desfazendo daquilo que não serve mais ou que não tem utilidade pra você conseguir organizar o ambiente. Uma das melhores formas é destralhando mesmo. Agora, em relação à vida, quando as coisas estão muito bagunçadas, estão muito um caos, você pode escolher uma área da sua vida que você acha que tem mais impacto e começar por ela. Porque se você tentar, se você pensar assim, poxa, minha vida tá um caos, mas sua vida tem áreas, não tem? A gente tem várias áreas da vida. Tá bom, tá tudo um caos, mas você consegue organizar tudo? Porque não demorou da noite pro dia pra tudo tá um caos, concorda? Não, as coisas foram calcificando aos poucos. Exatamente, exatamente. E tem áreas que estão caos há muito tempo. E tem outras que estão, por exemplo, o podcast, ele tá funcionando muito bem. Agora, tem outras questões da vida, assim, até da vida pessoal, que tá um pouquinho caótica, entendeu? Pois é. Comuníveis, assim. Então, aí, quando você... Então, eu sempre falo, vamos escolher uma área da sua vida que você quer melhorar? E, normalmente, é a que tá trazendo mais prejuízo, tá? Ah. Tem isso também, não tem? Tem. Então, por exemplo, tá tudo um caos. Mas as suas contas, por exemplo, estão te causando um prejuízo financeiro mesmo. Sim. Ou, então, o seu relacionamento tá te causando prejuízos emocionais. Ou o seu trabalho, você tá perto de ser mandado embora. Ou de ter um prejuízo muito grande com a sua empresa, porque você gastou demais. Uhum. Então, o que que tá ali, ó? É, é... Eu tô rindo, porque às vezes a gente chega num ponto de que tá tudo meio assim, né? Aí a pessoa, o checklist, assim, o TDAH tem em casa, assim, eu acho que eu binguei aqui, bingo. O bingo do caos. Caraca! Mas, então, tá. Então, mesmo assim, tenta estabelecer uma prioridade, né? Desses aí, o que que tá me causando mais prejuízo? O que que tira mais o teu sono? É, exatamente. Eu acho que a gente sabe. No fundo, no fundo, a gente sabe. E aí, essa área, assim, merece você tirar tudo da cabeça sobre essa área. Tudo. Eu sempre peço, tira tudo da sua mente. Tira tudo da sua cabeça sobre essa área. Anota num papel. Porque quando a gente visualiza, a gente consegue entender melhor. Ah, então botar no papel, mas você botar no papel e você escrever o problema ou listar? Listar mesmo. Por exemplo, digamos que é o meu trabalho. Eu tô prestes pra mandar embora, de ser mandado embora, porque eu não entrego os projetos no prazo. Porque eu tô com problemas nas minhas atividades. Então, escreve aí tudo que eu tenho que entregar. Eu tenho que chegar na hora. Tudo. Escreve tudo. Porque ali, ó, você consegue eleger prioridades. É como se fosse assim, Yuri, descascar uma cebola. Eu não falei de todas as áreas da vida? Qual a que tá pior? Ou qual a que tá com mais prejuízo? É essa. Então, essa área, vamos destrinchar? Vamos. Então, dessa área, ainda tem várias coisas, não tem? O que que tá pior? Exatamente. Então, a gente vai elegendo prioridades. Então, do meu trabalho, eu tenho várias coisas pra melhorar. Eu melhoro tudo de uma vez? Não. Mas tem um projeto aqui que, se eu não me atentar a passar a entregar as coisas no prazo, eu tenho mais chance de ser mandado embora. Então, eu vou fazer um plano pra isso aqui. Eu vou tentar estabelecer uma tarefa, um projeto. Eu vou pedir alguém pra me ajudar a me estartar em data. Como que eu vou fazer pra ajudar? Então, é como se você fosse trabalhando camada por camada. E hoje, se você for pensar assim, hoje, o que que as pessoas normalmente fazem? Quero organizar a minha vida. Aí, elas pensam assim, beleza. Aí, senta e pensa só, né? Eu vou fazer isso, isso, isso. A partir de segunda, eu faço isso, isso. Não anota, não faz um plano, não faz nada. Só no campo das teorias. Cara, isso é muito TDAH. Eu vou dominar o mundo. Segunda-feira. Exatamente. Por enquanto, tá só o plano maravilhoso na minha cabeça. Exatamente. Então, escrever dessa área o que que tá pior, o que que você precisa fazer, já é uma forma de tirar da sua mente, de materializar. E aí, eu escolho aquilo ali. O que que tem de pior? E aí, eu vou traçando planos. Pode ser um plano de ação. Normalmente, eu tenho um plano de ação que ele funciona como se fosse um organograma, né? Então, o objetivo, a meta e a ação. Pra fazer um efeito em cadeia. Então, o meu objetivo é não entregar mais esse projeto em atraso. Qual que é a meta pra não entregar mais em atraso? É eu estabelecer uma data ou eu definir um processo que me ajude a terminar? E qual é a ação? Então, criar no Excel uma tabela pra poder fazer esse processo, sabe? Então, um efeito ali em cadeia pra você conseguir trabalhar. Defina o objetivo, faça uma meta e defina uma ação. Objetivo, meta e ação. Isso, exatamente.